Senhoras e senhores deputados, Os Verdes trazem hoje para discussão um Projeto-Lei que visa reforçar a resistência sísmica dos edifícios. Objetivamente, a grande preocupação dos Verdes nesta matéria, e que aliás esteve na origem da apresentação desta iniciativa legislativa, reside no facto do Decreto-Lei 53 de 2014 de 8 de Abril, alterado em 2015, determinar um regime de exceção temporário aplicável à reabilitação dos edifícios, o qual, a pretexto de aligerar os procedimentos de reabilitação do edificado, acabou por fragilizar as regras de segurança. Neste diploma, determina-se contudo, e passo a citar, que as intervenções em edifícios existentes não podem diminuir as condições de segurança e de salubridade da edificação, nem a segurança estrutural e sísmica do edifício. Sucede, e aqui reside a nosso ver o problema, que se o edifício já não contém qualquer segurança sísmica, a própria lei determina que é nessas condições que ele pode ficar, tendo em conta que não há mais nada que possa diminuir a esse nível. Ora, o que esta lei deveria determinar era exatamente o contrário, ou seja, a obrigatoriedade do reforço das condições de resistência sísmica nos processos de reabilitação de edifícios. Porque, de facto, só dessa forma será possível garantir que, progressivamente, as cidades estejam mais seguras do ponto de vista de reação a um sismo violento. Bem sabemos que existe uma resolução da Assembleia da República que estabelece um conjunto de recomendações ao Governo para adotar medidas de redução de riscos sísmicos, mas também sabemos que essas recomendações não foram até hoje cumpridas, nem temos conhecimento de qualquer diligência por parte do Governo, no sentido de lhes dar cumprimento. E, por isso, os verdes assumem, através deste projeto de lei, o objetivo de dar um contributo real para a necessidade de adaptação da lei a uma urgência que se impõe numa sociedade onde deve impurar uma cultura de prevenção e de responsabilidade de mitigação dos riscos. E isto é tanto mais um imperativo quanto é sabido que há um conjunto muito vasto de edifícios que são bastante antigos e, portanto, não foram construídos com a preocupação de resistência sísmica. E mesmo em relação a edifícios mais recentes, não existem muitas vezes garantias da sua resistência sísmica, uma vez que, para garantir essa certeza, seria necessário uma fiscalização sistemática tanto de projetos como depois nas obras, o que, efetivamente, não é uma realidade como todos de resto sabemos. Ora, esta realidade vulnerável, acrescida de uma forte densidade e concentração populacional e de edificações, potencia um risco bastante sério e com repercussões que não podem deixar os poderes públicos indiferentes e que, por isso mesmo, nos devem convocar a todos para uma proatividade efetiva numa aposta séria de âmbito preventivo de minimização de consequências de um fenómeno geológico imprevisível e com um potencial muito destrutivo como é o sismo. Dito isto, resta dizer que os Verdes fazem a sua parte com a apresentação deste projeto, esperando agora que as restantes bancadas façam o seu, acompanhando os Verdes nesta proposta que visa reforçar a resistência sísmica dos edifícios.